Tudo bom pessoal? Vou atender aos pedidos de muitas pessoas, eu tenho diversos comentários no YouTube, no Facebook, no Instagram, nos meus e-mails, muitas pessoas querendo ouvir a minha opinião sobre essa questão do STF, dessa disputa de poder que está acontecendo entre o Executivo, com o Legislativo, com o Judiciário. O que está acontecendo no meio disso? O que é efetivamente legal? O que é ilegal? O que vai acontecer e o que isso pode impactar a sua vida? Muitas pessoas me perguntam isso. Eu venho comentando, às vezes, em algumas situações mais privadas, às vezes com alguns colegas, às vezes com alguns clientes, às vezes com alguns amigos, mas eu acho que eu quero trazer para vocês de uma forma bem simples, para que não apenas advogados que estejam do outro lado possam fazer um juízo de valor, ou de repente refletir, ou de repente questionar, porque eu acho que o grande direito do ser humano é o questionamento. O questionamento correto, o questionamento dentro da lei, não a manifestação política desordenada, ou a revolta, ou a pessoa que muitas vezes está insatisfeita com alguma situação, ela começa a quebrar lojas, colocar fogo em carro, ou, como é o caso, fazer fake news. Quando criou-se as redes sociais, quando as redes sociais foram criadas há alguns anos atrás, a gente começou a perceber, eu já falei isso em vários vídeos, as pessoas abrem um perfil no Facebook e elas se acham mestres, doutores em qualquer assunto, em qualquer matéria, de qualquer lugar do planeta, elas se tornam doutores e acham que têm direito de questionar aquilo como se especialistas forem. Então elas questionam, opinam, publicam, e se você disser que a visão delas não está certa, ela vai transformar aquilo ali numa forma de agressão e vai te retalhar, porque ela acha que ela está protegida pela tela, pela internet, pelos cabos de fibra ótica. E, na verdade, não estão, porque hoje você tem diversos meios de investigação, o Brasil já evoluiu bastante com relação a isso, tem delegacia especializada em crimes de internet, eu mesmo tenho dois inquéritos protocolados, pedidos em investigação, muito próximos da gente concluir esses dois inquéritos por crimes de internet. Então isso hoje é uma realidade. O que está acontecendo com o STF e o presidente não é novidade. Mas nós vamos tocar no assunto da estrutura do que está acontecendo para você chegar ao seu juízo de valor. Então eu vou tentar falar de uma forma bem simples para que todos possam entender. Primeiro de tudo, o STF instaurou um inquérito contra o presidente da república e outras pessoas. Na verdade, não foi contra o presidente, mas com o objetivo de atingir algumas coisas ligadas ao presidente. Vamos focar só no fato. STF, instauração de inquérito. Existe a possibilidade do STF instaurar um inquérito de ofício? A resposta é sim, mas mais ou menos. Eu vou explicar para vocês. O que é um inquérito policial? As pessoas às vezes ouvem notícias dizendo Ah, mas fulano está sendo investigado. Fulano protocolou um pedido de instauração de inquérito contra o José. O que está acontecendo? José é criminoso? Não, não é. Eu particularmente, dentro da minha forma profissional, sempre advoguei dessa forma. Eu vou pelo caminho às vezes mais longo, mais cauteloso, mas é tiro preciso. Se você tem XYZ de provas contra alguém e você pega essas provas e simplesmente, dependendo do caso, óbvio, eu estou falando de uma forma muito simples, leva isso no Ministério Público. Ou se é uma ação privada, você mesmo acaba tomando a iniciativa. Na minha concepção, eu gosto de ir pelos caminhos mais sólidos. Não adianta você buscar um determinado direito seu na afobação. Se você tem provas, ótimo. Pede uma instauração de inquérito, que é um direito seu. Pede uma instauração de inquérito. O delegado vai instaurar, vai investigar, vai ouvir as partes, vai juntar mais provas. Você já vai saber o que aquela pessoa vai responder. Se ela responder, às vezes, nem responder ela consegue. Você junta mais provas que foram formuladas pela polícia. Você junta mais documentos que têm um peso processual muito grande. Às vezes, muito maior do que as provas que você mesmo tem. E aí você junta tudo aquilo ali. Se for competência do Ministério Público, o Ministério Público distribui a ação, acusa e você tem uma condenação muito mais sólida, muito mais objetiva, muito mais segura do que, eventualmente, você agir por impulso. Então, eu, particularmente, em muitos casos, eu gosto de pedir instauração de inquérito. A simples instauração de inquérito policial contra uma determinada pessoa quer dizer que essa pessoa é criminosa? Quer dizer que ela efetivamente cometeu aquele crime? Quer dizer que você está acusando aquela pessoa de ter efetivamente cometido aquele crime? Não necessariamente. A pessoa pode ser investigada, o delegado pode relatar, dizendo que não viu o cometimento do crime. Isso pode acontecer. Então, a pessoa que está sendo investigada, muitas vezes, o brasileiro confunde isso, porque essa história de internet, ela explode e ela explora, às vezes, o desconhecimento das pessoas. Falam, não, mas o fulano está sendo investigado. Eu não quero falar nomes porque parece que eu estou fazendo política, né? E não estou. A ideia desse vídeo não é. Não vou tocar nesse assunto. O fulano está sendo investigado. Sim, ele pode estar sendo investigado. Qualquer pessoa pode investigar. Se eu achar que o meu vizinho está traficando armas, por exemplo, eu posso ir na polícia e pedir, eu falo, ó, meu vizinho está traficando arma. Delegado, se você não quer abrir um inquérito e investigar isso aí, ver se realmente é ou se não é, o que está acontecendo, o delegado pode falar, não, não tem indício nenhum, não quero, não vou. Ou, como, ele pode falar, não, eu vou investigar, vou abrir um inquérito, vou instaurar um inquérito e vou lá, vou lá, vou investigar. Assim, ó, realmente, houve um... ele está traficando armas, ele está traficando drogas. Bacana. O delegado vai relatar, o Ministério Público vai denunciar. Esse é o procedimento normal. Então, o fato de uma pessoa estar sendo... Você pedir uma investigação contra uma determinada pessoa não quer dizer necessariamente que você está acusando essa pessoa de um determinado crime, por mais que você tenha provas que ela cometeu aquele crime. Então, se eu pego provas, junto, num pedido de instauração de inquérito, o delegado investiga, relata, dizendo que, olha, há sim o cometimento do crime tal, 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 tal. E, às vezes, o delegado até enxerga outros crimes que você nem pediu para ele investigar. E aí ele relata. Na hora que você vai lá na mão do Ministério Público, que o Ministério Público recebe isso, ele já está com todas as provas na mão. Ele simplesmente faz a acusação e pede condenação. Então, eu, particularmente, gosto muito desse passo a passo. Eu acho que ele é mais demorado, mas ele é mais limpo, ele é mais objetivo. Ele dá menos chance de você mesmo cometer algum tipo de falha ou injustiça que pode se virar contra você. Às vezes, você, de repente, distribui um processo contra alguém, pedindo uma indenização, dizendo que essa pessoa cometeu algum tipo de crime ou de lesão contra você, ou isso, algum tipo de prejuízo contra você, e o juiz enxerga que não. Imagina, já tem um delegado, já tem um promotor, tem muito aí do que você discutir em juízo. Você já tem três, quatro pessoas com provas demonstrando uma situação. Esse, eu acho que era o caminho que o STF deveria fazer. Mas o STF pode, sim, instaurar de ofício um inquérito para averiguar crimes que acontecem. E eu vou explicar para vocês quais são as situações. Falando de uma forma muito básica, muito objetiva e muito simples, a resposta é sim. O inquérito pode ser instaurado de ofício pelo presidente do STF. Ok? Mas, para a gente entender direitinho o que tem que... quais são os requisitos para que isso aconteça, a gente tem que ir lá no artigo 43 do regimento interno do próprio STF, para entender quais são as condições nas quais o presidente pode pedir instauração de inquérito. Ele pode abrir um inquérito de ofício. O ministro Marco Aurélio, ele diz que o ministro é ministro em qualquer lugar. Então, mesmo que a vítima, que é uma das vítimas, na verdade, que é o ministro Alexandre, que é quem está hoje conduzindo o inquérito, enfim, chega a ser até engraçado isso, ele diz que o ministro é ministro em qualquer lugar. Então, que a figura física, a figura humana do ministro, ela se estende além da área territorial do STF. Ok? Então, a tese dele para achar que ele tem competência para instaurar o inquérito que só é permitido conforme o regimento interno do STF em crimes cometidos dentro da sede ou área territorial do STF. Ele diz que não, que a figura do ministro se estende para fora dos limites territoriais do prédio do STF. O que é uma grande besteira, na verdade. Mas, no fim, vocês vão entender aonde eu vou chegar com relação a isso. E aí, o que ele fez? Ele simplesmente instaurou o inquérito e indicou o ministro Alexandre de Moraes para conduzi-lo. Porém, o ministro Alexandre de Moraes é uma das vítimas. Então, imagina mais ou menos o que está acontecendo. A vítima, vamos imaginar, você é uma vítima de um assalto. Alguém foi lá e assaltou você. E aí, você mesmo fala assim, olha, eu vou ser o delegado que vai investigar, eu vou ser o promotor que vai acusar e eu vou ser o juiz que vai julgar. E se você recorrer, eu vou ser o órgão colegiado que vai decidir o que vai acontecer. Esse é o grande problema do que está acontecendo hoje. esse é o grande questionamento jurídico. Não houve um sorteio, que é o que seria normal que se fizesse entre os ministros. Ah, posso? Vamos dizer que fosse legal, na minha interpretação, é ilegal essa instauração desse inquérito, da forma com que foi feita. Mas vamos dizer que fosse um inquérito de um crime cometido dentro do Supremo. Alguém foi lá e deu um tapa na cara do ministro. Pronto, agrediu o ministro. Foi um crime cometido ali dentro. Aí ele pede instauração de um inquérito. Nessa instauração desse inquérito, ele vai sortear algum dos outros ministros, ou ele próprio, para poder fazer a condução desse inquérito. O que não foi feito. Ele simplesmente instaurou e entregou para o ministro Alexandre para que ele conduzisse. Estou falando de uma forma bem simples para vocês realmente entenderem. Mas não bastasse tudo isso que já aconteceu, eu ainda digo para vocês que pela forma jurídica correta de se fazer, o ministro Marco Aurélio deveria encaminhar a APGR para que a APGR averiguasse se houve ou não cometimento de algum crime e encaminhasse à Polícia Federal, ou seja, o Ministério Público encaminhando à Polícia Federal o pedido para que a Polícia Federal cumprisse as diligências que são as formalidades, o tipo de investigação, o que vai investigar, como vai investigar, qual é o objetivo daquela investigação, o Ministério Público encaminha à Polícia Federal, a Polícia Federal faz a diligência, cumpre a diligência, seja uma busca e apreensão, seja a busca por alguma prova, seja um, sei lá, ouvir alguém, seja o que for. A Polícia Federal ouve, ou a Polícia Civil, dependendo de onde for, mas no caso seria a Polícia Federal, ouviria a pessoa, ou produziria a prova, devolveria ao Ministério Público e o Ministério Público ia decidir se daria sequência numa ação penal ou não. Esse seria o procedimento comum. E esse procedimento comum é justamente o procedimento que está descrito no Código de Processo Penal. Para uma pessoa julgar algo com honestidade, com equilíbrio, com consciência, com veracidade, essa pessoa deve ser imparcial. Ela não deve nem proteger um lado e nem proteger o outro. Ela não deve nem estar envolvida emocionalmente com um lado e nem emocionalmente com o outro. Menos ainda financeiramente, menos ainda politicamente, menos ainda com algum tipo de filosofia. O juiz precisa ser sempre aquela pessoa imparcial. Então, imagina o que acontece quando você coloca a vítima como agente de investigação, como condutor da investigação, como determinador das diligências que serão cumpridas e como acusador e julgador. percebe o tamanho do problema que está sendo causado e legislado, porque eles estão criando legislação dentro do órgão máximo do legislativo brasileiro. Vocês percebem que o próprio legislativo está indo contra a legislação e legislando para si próprio, para o seu interesse próprio. Conseguem entender o perigo das coisas que estão para acontecer? Então, para encerrar essa parte de legislação de uma forma bem simples, eu vou explicar para vocês, eu fiz até um manuscrito aqui de um estudo que eu fui fazendo ontem, por isso que eu vou ler aqui, porque foram alguns tópicos só para eu não esquecer nenhum deles. Na questão legal, eu entendo que este inquérito é absurdo, ele é uma afronta constitucional e é uma afronta ao próprio povo brasileiro por diversas razões. Primeiro, porque nos termos do artigo 40 do Código de Processo Penal, nesse caso, a investigação deveria ser requerida pela PGR mediante apresentação de prova. Nesse caso, em específico, quem deveria requerer deveria ser a PGR, a Procuradoria Geral da República, não o ministro Mello. Segundo, é óbvio que o termo sede ou dependência do tribunal se refere ao espaço físico do tribunal. Então, não houve cometimento dentro de crime dentro do espaço físico. Se houve alguma fake news, se houve alguma situação nesse sentido que atingiu algum ministro ou o presidente ou quem quer que seja, ela foi publicada na internet e o provedor não está ali dentro do tribunal, a pessoa não entrou dentro do tribunal para fazer essa postagem, essa pessoa possivelmente postou da casa dela. Então, com certeza absoluta, isso não foi postado ali dentro, nem o servidor é ali dentro e nem a jurisdição competente para se julgar seria ali internamente. Então, eu sinceramente acredito que eles mais uma vez deram uma interpretação de conveniência. Eu vou falar sobre isso lá para o final, vou explicar para vocês o que vem acontecendo com a nossa Constituição. Outra coisa, crime de internet, e eu tenho estudado bastante sobre isso, até porque, como eu falei para vocês, eu tenho dois inquéritos que eu mesmo solicitei por crimes de internet. Então, é um crime personificado, ele se estende à pessoa de quem o cometeu e à responsabilidade jurídica dessa pessoa por aquilo que ela publica, por aquilo que ela fala. As pessoas acham que às vezes eles criam robôs ou criam perfis falsos ou mandam um IP para, sei lá, Indonésia, e esse IP não é rastreável. Esse IP é rastreável. A polícia, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Federal, eles têm inúmeros meios. Eu mesmo não conhecia, passei a conhecer agora, no começo desse ano, em março, eu tive contato mais perto disso. Eles conseguem rastrear IP de IP de IP de IP, ou seja, eles conseguem achar qual foi o direcionamento para o IP que direcionou para o outro que dicionou para o outro, ou seja, eles conseguem triangular hoje de uma forma tão perfeita, tão precisa, que eles conseguem pegar o endereço da pessoa com número até do apartamento. Então, não tem como dizer que um crime desse, que é um crime de internet, que é um crime personificado, há o agente que cometeu aquele crime, que foi cometido dentro do STF. É uma coisa absurda de se imaginar quando você tenta buscar dentro da própria lei do STF, do regimento interno do STF, a justificativa para dizer que é competência deles para a instauração desse inquérito. E só para finalizar essa parte de uma análise bem superficial, jurídica, do inquérito, eu quero dizer para vocês que eu acredito muito na legalidade do conteúdo. Eu acho que o inquérito é muito válido para a apuração dessa questão de fake news, de quem financiou, de quem não financiou, se foi financiado, se isso foi legal, se isso não foi legal, se as notícias foram falsas, da responsabilização das pessoas que publicaram coisas falsas, da penalização das pessoas que publicaram coisas falsas, da responsabilização de cada uma das pessoas envolvidas, sou super a favor disso, sou a favor da instauração do inquérito, da investigação e da condenação, tanto que eu mesmo já tomei medidas nesse mesmo sentido em alguns outros casos. Mas eu sou totalmente contra a forma com que isso foi feito, a forma com que os legisladores, perdão, eles não são legisladores, mas as pessoas que decidem lá em cima matérias constitucionais que são as mais sagradas para o nosso país continuar funcionando de uma forma democrática, de uma forma justa, de uma forma confiável, de uma forma estruturada, essas pessoas estão confundindo seus papéis como legisladores legisladores, estão legislando, interpretando a lei da forma que lhes convém. Então, nesse ponto, eu sou contra. Certo? Agora vamos falar de um outro ponto que eu acho que é o que vocês precisam realmente saber. Agora nós vamos para a questão que é onde eu quero que vocês entendam, a cerejinha do bolo. É onde está o maior perigo hoje para o nosso país. Essa questão do inquérito, válido, não válido, constitucional, inconstitucional, tudo isso se resume a isso aqui que eu quero falar para vocês e é isso que eu quero que vocês entendam. Esses últimos cinco minutos do vídeo são os mais importantes. Vamos lá. Eu estudo direito constitucional há praticamente 20 anos. Eu tenho diversos artigos escritos, eu tenho três teses escritas, eu tenho diversas aulas em diversos lugares sobre esse tema. Eu não vou dar uma aula de direito constitucional aqui para vocês porque esse vídeo do primeiro minuto até agora foi tentando falar da forma mais simples possível para pessoas comuns, para pessoas que não são advogados, para as pessoas que não entendem de direito, para pessoas que não têm um vocabulário jurídico. Muitas vezes eu até me atropelo aqui porque eu quero usar um termo, mas esse termo às vezes a pessoa não, talvez ela não vai entender então eu quero falar de uma forma simples. Vou falar para vocês sobre uma, na minha opinião, e eu vou deixar para vocês aqui a minha opinião. Uma aberração jurídica que foi cometida por algum doutrinador que naquele momento, não sei, eu acho que talvez ele devia estar num momento de solidão, carência, tristeza, depressão, não sei, ele resolveu escrever uma aberração jurídica que foi a mutação constitucional. constitucional. Pesquisem sobre esse tema, eu não vou dar uma aula de direito constitucional aqui para vocês, vocês podem ver que inúmeros juízes, inúmeros advogados, inúmeras pessoas criticam veementemente este princípio da mutação constitucional. Vocês vão entender por quê. Falando de uma forma bem simples, o princípio da mutação constitucional é a aceitação jurídica da mudança da constituição através de interpretações e não pelo rito legislativo previsto pela própria constituição. Ou seja, falando de uma forma bem simples, a partir de um determinado momento, se a interpretação de uma determinada situação for diferente daquela que era interpretada um ano atrás, mudou aquela interpretação daquele artigo constitucional, daquela questão constitucional. Ou seja, você pode interpretar uma questão constitucional hoje de uma forma e amanhã de uma outra forma e mudar a forma de julgamento daquela questão de um dia para o outro sem qualquer alteração pelo procedimento legislativo. Ou seja, para você fazer uma mudança constitucional, falando de novo de uma forma bem simples, gente, para vocês entenderem. Para vocês fazerem uma mudança na Constituição, você precisa passar pelo Congresso com quórums elevados, não é tão simples você fazer uma mudança constitucional, apesar da Constituição brasileira ter inúmeras emendas, mas você precisa ter um quórum mínimo, você precisa ter uma série de regulamentações de passos a serem seguidos. Mas esse princípio da mutação constitucional dá ao STF, basicamente, vocês vão entender por que o STF, o poder de fazer interpretações distintas, mudanças distintas e tornar essas mudanças como se lei fosse, como se uma alteração constitucional fosse com validade jurídica. Isso é, na minha cabeça, na minha interpretação, é um tremendo absurdo a própria Constituição. A Constituição brasileira, ela é uma Constituição que ela toca em vários sentidos, ela cuida de várias coisas, coisas que, inclusive, ela não precisaria cuidar. Ela toca em pontos nos quais nem sequer deveriam ser mencionados dentro de uma Constituição. Ela poderia ter sido regulamentada de outra forma, em outro tipo de legislação, de outra forma, de outra maneira, mas ela é uma Constituição absolutamente analítica. A Constituição brasileira é uma Constituição absolutamente analítica. Tanto que, se vocês forem olhar lá, se vocês forem ler dentro da Constituição, até fiz uma anotação aqui, que é sempre uma brincadeira que a gente acaba fazendo para alguns alunos, deem uma lida no artigo 242, parágrafo segundo da Constituição Federal. Ele fala sobre a instituição do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Percebem o quanto a nossa Constituição é abrangente? Percebe como a nossa Constituição regulamenta, ela regula quase que absolutamente tudo, desde coisas bobas e simples até coisas realmente importantes? Qual o perigo disso? A partir do momento em que você tem uma Constituição tão analítica, que analisa tantos fatos, que cuida de tantas coisas, que interfere em tantas coisas, absolutamente tudo passa a ser matéria constitucional ou quase tudo, quase a totalidade dos atos jurídicos praticados. Consequentemente, tratando-se de matéria constitucional, trata-se de matéria de análise do STF. então o que que a gente tem hoje nas nossas mãos? Final desse vídeo para você pensar. Quase tudo no nosso país, quase tudo na nossa vida, na sua vida, pode e será regulado, definido, decidido pelo STF. Infelizmente, essa é a realidade, infelizmente, esse é o poder que a nossa Constituição colocou na mão deles, essa é a situação na qual nós vivemos. Quando as pessoas lá atrás, perguntaram para mim, em 2018, quando eu fiz um vídeo, se eu não me engano, foi em dezembro, dizendo, talvez o nosso presidente não consiga conduzir o nosso país, talvez o nosso presidente não consiga dirigir o nosso país, talvez ele não tenha capacidade, não capacidade técnica, mas capacidade de poder mesmo, de conseguir governar, porque nós temos um STF e uma Constituição extremamente analítica, com princípios criados lá atrás, como o da mutação constitucional, que admite que uma mera interpretação se torne uma norma a ser cumprida daquele momento em diante. Grande abraço, fiquem com Deus, deixe seu comentário aqui embaixo, obrigado. Tchau.